E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero começar a jogar aqui com vocês o game Ratchet & Clank Bom pessoal, esse daqui é um jogo de Playstation 2 lançado no ano de 2002 Ele só tem essas linguagens aqui, ele não tem português Então, o que foi importante aí pra história, com o meu inglês de quinta série, eu vou explicando Aqui só tem um save que eu fiz pra poder testar o jogo, testar a gravação, então vamos começar aqui Next step, attach robotic ignition system, thank you for using helpdesk technology Oromeo A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun where it will explode into a flaming ball of gas but, of course, sacrifices must be made. Thank you for your cooperation. Cut! And if you don't like it, you can take your whiny, sniveling, snot-nosed populations form a line behind me and kiss my... We're still on. Well, turn it off, you idiot! The people on those planets are hosed. Well, good luck getting Captain Quark to help you. Actually, you could help me. If you could use your ship to take me to the coordinates contained in this infobot, I might be able to gather further information there. Even if I wanted to, I can't. I'm missing a crucial component of the ship. The robotic ignition system. How did you know that? I, sir, happen to be equipped with the latest in robotic ignition systems. My programming allows me to start any ship I choose. So, I agree to take you to this, wherever it is, and you get my ship started for me? That is what I'm proposing. Deal. This could be a problem. Take care of it. Whoa, this is great! So that's where I've been stuck this whole time. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Huh? Oh, right. Sorry. Oh, and by the way, you could stop calling me, sir. The name's Ratchet. Pleased to make your acquaintance, sir. You got a name? My serial number is V54296. Oops! I'll just call you Clank for short. Hang on! So, you see, it would be most beneficial if your citizens were not in the city when my workers begin removing it. Preposterous! I will not stand for this! Unfortunately, you have no choice in the matter. Let's just see what Captain Quark has to say about that, my good man. Ha 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 ha! I don't see what's so funny. Captain Quark could dispatch you without even breaking a sweat, you puny! You have now officially worn out your welcome and my patience. This is your last chance. Stop this madness now! Okay, wait. You're right. I will withdraw my troops. Really? No! It's all yours, gentlemen. Try not to leave any marks. Clank, where are you? Oh, sorry about that. Well, we're not leaving the way we came in. Perhaps we could procure a ship from one of the inhabitants. If there are any lack. O Captain Quark, When this icon appears, his progress is saved. While... Ok. Ok. So, we're here with Ratchet and Clank. Ratchet e o Clank, Yeah. I will say it in free. I will speak in Portuguese. Mas basicamente o Clank, esse robôzinho, ele quer ajuda aqui do Ratchet pra conseguir informações sobre o Capitão Quack. Ele é pra poder salvar aqui esse sistema estelar. Sistema estelar porque não é sistema solar porque no caso aqui a estrela desse sistema aqui não é o Sol. Sistema solar é só o nosso sistema. Vamos começar aqui. Então, basicamente o Clank quer a ajuda do Ratchet pra poder salvar esse sistema aqui daquele presidente Drek que tá afim de destruir o sistema estelar porque ele ferrou o planeta dele. Então, ele quer agora ferrar o planeta dos outros e o Clank não quer deixar. Então, vamos começar aqui o game de boa. Eu acho que é pra cá. Pra cá, pra cá. Ah, não se quebra. Não, se me mata. Eu acho. Ah, não. Onde que eu caí? Ah, tá, eu sei. Peraí, antes de eu voltar lá. Tem essas caixas aqui. Pra cá não tem nada, por enquanto. Se bem que... É, aqui não tá com o cara que ele pode ir, não. Sei lá se ele consegue nadar. Ah, o que que é isso? Vendedor... Ah, tá, então... Essas... Esses parafusos de dinheiro aqui no game. Mãe são... A gente pode comprar. No máximo 15. Ah... Só que a gente não pode comprar ela. Por enquanto... Não tem dinheiro. Então vamos juntar dinheiro e comprar aquela outra arma lá. Aqui. Aqui. E... 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 Morre. E... Pelo menos essas bombas matam esses robôs aí com... Um tiro só. E... 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 Pra cá. E... Pelo menos isso. E... 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 Deixa eu testar aqui. Não, ele não... Não pensava de nada isso. E... 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 Por que que eu quebrei isso? E... 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 tá também não é por aqui só que aqui dá para mergulhar aqui tinha um lugar para descer o que é isso vai ser bichinho aqui eu acho que aqui eu nem perdi o hp então não precisa nem recuperar a tarde aquela porta que tava fechado aqui tá ali embaixo da praia se eu não tomar cuidado aqui esse tanto inimigo aqui eu vou acabar morrendo e aí 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 eu vou acabar com esses aqui primeiro e aí Desperdicei uma bomba ali, se necessário, também que a gente quebra. Eu preciso de arrumar um jeito de recuperar o HP, estou só com uma bomba de HP ali. Ali tem, na direita, tomar cuidado com esses robôs aqui, eu vou acabar com eles primeiro. Aqui tem mais caixa. Aqui, a gente recupera mais as bombas. Vem aqui. Falta só esses três. Tá, só dois. Morre, morre. Já é boss, já. Se bem que não tá com cara, a música nem trocou. A música do game continua a mesma. Então, a gente não deve ser boss. Não me engança. Não me engança. O que vocês são? Mercenários? Torturão? Assassins? Eu vou te dizer tudo. Aqui, take meu infobot. É tudo que eu tenho. Sir, não é assassino. Hold on, vamos ver o que ele tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Muitos Forrestos albos para todos os robôs. Al's Robo-Shaque. É quartástica. Do você sei o que esse é? Cá, a érvitação Cá, arichta o mesmo. No, não é que cão é. O que é isso? O que é isso? Você não vai me torturar? Bem, esse presidente planetário que eu poderia arrumar para você borrar nosso navio. Legal! Você pode contar em nós, senhor. Certo. Obrigado, seu navio de navio. Infobox Gadgetron dá-lhe coordenadas para os novos planetas. Você deve pressar o botão selecionar para trazer a mapa e ir para o seu navio. Está marcado como uma estrela. E também ele deu um vídeo através daquele infobot. Aquele robôzinho que apareceu lá, que abriu uma tela. Sobre o Capitão Kwak. O Clank aqui achou que aquela propaganda que o Capitão Kwak estava fazendo achou que era informação. Mas a gente ganhou uma nave, já que a nossa aqui explodiu na aterrissagem. E ele não tem mais nada. Vamos para essas caixas aqui. Será que dá para fazer alguma coisa aqui com essa nave? Não. É, vamos continuar para cá. Não. Ah, vai até cair. Ainda bem que ele não morre afogado. Eu tinha escutado... Quem que era que estava atirando aqui em mim? Só destruir essas caixas aqui é importante para a gente conseguir comprar itens. Aqui não tem mais nada. Ah, tem umas... Tem uns paráfusos ali de fundo. Só que tá muito longe. Vamos continuar. De boa. A plataforma aqui. A gente vem aqui primeiro. A gente tem... A gente tem... Então eu vou comprar... Oh, essa é uma boa. Oh, essa é uma boa. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Que agora é a munição do... Desse nosso chamas. Eu vou comprar... Não, aqui eu já tenho o máximo. Tá, como que troca? Assim. Então... É assim. Tá, depois eu testo. Eu vou pra cá. Hum... Ah tá, esse aqui é o planeta que a gente tá. E esse aqui eu acho que é o novo. É, eu acho que é aqui. Tá, a gente tem a missão aqui de visitar essa RoboShock. Hum... Tá, vamos aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou fugir. Um pulo, um pulo, um pulo. Morre. Morre. Tá. Não. Tem que tomar cuidado com essas bombas aqui no chão. Aí, pronto. Agora eu posso fazer a limpa lá atrás. Um pulo, mais pulo. Ah. Ok. Ficar aqui. Aqui. Aí. Deixa aquela caixa ali pra trás. Mas... Poder ir do outro lado da escada, né? O problema de matar esse bicho ali é porque tem... O Ratchet aqui demorra demais pra lançar a bomba. O Ratchet aqui demorra demais pra lançar a bomba. Hum... Morre. Não. Não. Não tem lugar pra me salvar. Não. Não. Não tem lugar pra me salvar. Não. Olha o que... Pra cá tá o quê? Caixas. Muitas caixas. Não. 6, 2, 4 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 12 15 15 15 16 16 17 17 18 21 21 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 28 29 27 28 29 29 30 Quase que eu caio, se não é o pulo duplo que pra me salvar. Tá, tinha um robôzinho ali, eu saí lá. Pra cá, eu posso fazer isso aqui, ó. E aí, morreu. Vem aqui, vem aqui... Vem aqui, executive chairman Drek. Dispense with the pleasantries, Lieutenant. My sources tell me you're behind schedule. You must prepare this planet to be harvested for our new world. Yes, sir. As you can see, everything is moving long as planned. I'm counting on you, Lieutenant. And as your former commander can tell you, I don't take disappointment well. Yes, sir. I won't fail. Drek is destroying yet another planet. Yeah, but if that's the kind of help he's getting, I don't think we have anything to worry about. You should not underestimate chairman Drek. He is quite dangerous. We must find Captain Quark. Look, that lieutenant doesn't seem so tough. Let's take him out ourselves. Perhaps we can persuade the lieutenant to tell us where Drek is. Haha, now you're talking. A preparação para a destruição do planeta. O Clank falou que eles precisam achar o Capitão Quark. Só que o Ratchet falou ali que a gente tem capacidade suficiente de derrotar aquele tenente. Então, a gente vai derrotar o tenente. Se o Ratchet tá falando que ele consegue, então ele consegue. Mas isso vai embora de novo. Bom, não fui para o ganho. Vamos mudar o García. We're gonna go outside. Uh... Shall we head in again? Uh... Let's see. A story. É provável que não encontre mais nada. Tem esse helicóptero ali, só que eu não faço a menor ideia de como eu vou derrubar ele. E tem um outro inimigo ali de fundo. Vou derrubar esse carro aqui. Às vezes eu consigo... não, não vai dar. É, agora sim, eu tenho parafusos o suficiente para comprar o Blaster. Vamos voltar. Não. Pode desviar de boa. O helicóptero quebrar alguma coisa ali para a gente. Para cá. Aqui não tem nada escondido. A gente pode voltar. Ali tinha a caixa, ó. Do lado. Aqui não tem nada escondido. Aqui não tem nada escondido. Você percebeu alguma coisa inusual sobre o Capitão Quark? Bem, eu vejo que o fato de que ele tem uma caixa onde os braços deveriam ser bastante puzzlante. E por que você acha que isso é? Possivelmente uma injúria encurada enquanto lutando mal. Isso não é o verdadeiro Capitão Quark, você numbskull. É um robô. É um robô. É um robô. Vamos conversar aqui, ver se ele fala alguma coisa. Não. Não dá para pular de novo. E não esqueça de se inscrever esta semana. Como eu, Capitão Quark, apareço em pessoa. Para apresentar o grande prejuízo para o Hoverboard Championship. Feito em Blackwater City. E aí. Então, ele está oferecendo para a gente fazer um treinamento físico ali. Um treinamento fitness. Vamos ver se a gente consegue chegar a completar esse treinamento. Antes de ir para o outro planeta. Então, não é aqui. Agora sim. Tá, mas... Ah tá. Não é assim. Vou tentar de novo. Assim. Vamos para cima. 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 Ah, consegui. Não. Quase. Assim. Assim. E assim, assim e assim. Para esse lado, estou esperando ali. Eu vou experimentar com isso. Não consegui. Essas paredes mudanças também funcionam como paredes. Paredes e paredes novamente para tirar as paredes no meio-air até chegar à cima. Tá, consegui. O narrador ali, aquela narradora estava falando que essas paredes aqui também servem para a gente pular. Desse jeito que eu acabei de fazer ali. Pelo menos eu estou pegando bastante... Bastante parafuso. ... 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 impedir que aquele tenente do Presidente Drek faça as preparações para destruir o planeta e tentar derrotar aquele tenente e achar mais informações sobre o Capitão Kwak. Então, bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais e se gostou e não faz parte do canal, ainda se inscreva e também não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aí na descrição do vídeo. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o Logri Games no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, bom pessoal, até o próximo vídeo. Beleza, então, valeu, falou e até. Até.